Meus amigos, já tivemos diversas denúncias aqui no jornal A Voz do Povo, inclusive com ocorrências que nós já divulgamos de golpes envolvendo principalmente idosos que são aposentados, pensionistas do INSS. Não apenas idosos, mas também aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento. Uma pessoa humilde que consegue a sua aposentadoria, o seu benefício por invalidez, alguma coisa. E os sistemas hoje são interligados. Imediatamente começam a receber uma enxurrada de ligações, agora mensagens no WhatsApp, oferecendo o quê? Empréstimos. E até mesmo, algumas vezes, essas pessoas são vítimas das próprias famílias. Os próprios familiares, de alguma forma ou de outra ali, conseguem ludibriar esse beneficiário, fazem empréstimos que comprometem o futuro. E aquele benefício que poderia ajudar em questão de saúde ou mesmo no sustento daquela pessoa que não consegue mais trabalhar, vira uma dor de cabeça. Porque todos os meses, grande parte do salário da aposentadoria, do benefício, é descontada. E essa pessoa nem sabe como esse empréstimo, por exemplo, foi parar na sua conta. Mas nós estamos recebendo aqui hoje essa advogada jovem que está atuando aqui no nosso município, mas mesmo com a juventude já está aí numa presidência importante, que é da Comissão de Direito Previdenciário, da UAB, da subsessão aqui do município. É especializada em benefícios do INSS, tem pós-graduação na área, inclusive. Nós vamos conversar com ela. Doutor, é um prazer recebê-la aqui no nosso Jornal A Voz do Povo para falar de um tema tão importante e tão presente no meio da nossa sociedade, que são essas fraudes. Mas antes da gente começar a falar diretamente sobre as fraudes, falar sobre essa atuação dos advogados que é tão importante para conseguir benefícios. O governo costuma dizer, você não precisa de intermediário para conseguir benefícios, mas para ir sozinho é difícil, as pessoas cometem erros às vezes, e até um benefício que seria fácil conseguir por erros ali de formalidades técnicas, acabam não conseguindo. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Jornal, nessa primeira entrevista que a gente espera que seja muitas, para apresentar aí muitas informações importantes para a comunidade. Boa tarde, Jota. Primeiro agradeço o convite de estar participando aqui do Jornal A Voz do Povo. Agradeço muito a você e a Comissão de Direito Previdenciário aqui de Piranhas, Goiás. Sim, Jota. É muito importante a atuação do advogado para intermediar essa questão de conseguir os benefícios previdenciários, pois o advogado sabe todos os trâmites legais e os meios para conseguir um bom benefício para o cliente. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar no golpe do empréstimo consignado, ou seja, o empréstimo consignado é uma opção muito comum para quem está precisando de dinheiro rápido, porém, atrai muitos golpistas. Os golpes de empréstimos consignados são comuns e podem afetar principalmente os aposentados e os pensionistas do INSS. Ou seja, muitas pessoas, por não terem informações, acesso à informação, acabam perdendo dinheiro, né? E esse dinheiro seria crucial para a compra de medicamento, alimentação desse idoso. Por isso é importante conhecer as armadilhas, né? E se prevenir desses golpistas. O empréstimo consignado, ele é um tipo de empréstimo ofertado pelo banco, no qual o banco desconta mensalmente do benefício desse beneficiário parcelas referentes a esse empréstimo. Geralmente, os golpistas se passam por instituições financeiras e bancárias e oferecem taxas de juros muito baixas, muito abaixo do que o normal. E agora eu vou listar os três tipos de golpes de empréstimos consignados mais comuns para que vocês, né? Que estão ouvindo e assistindo, possam se proteger e saber como lidar com tais situações. O primeiro é o golpe do pedido de pagamento antecipado. Ou seja, esse golpe, um golpista liga para a pessoa, olha, vou disponibilizar o empréstimo consignado para a senhora ou para o senhor, mas primeiro a senhora vai ter que me transferir um valor X para que eu possa estar repassando esse empréstimo. Gente, não caiam nessa, é um golpe, né? A partir do momento que você faz a transferência ali do dinheiro, às vezes também eles pedem CPF, identidade, comprovante de endereço, dados bancários, né? Eles podem fraudar todas essas informações e é um dos golpes mais comuns que acontecem aqui no Brasil. O segundo golpe é o da fraude da ação judiciária. Ou seja, eles ligam para o aposentado falando que tem um valor retroativo, né? A receber, porém o aposentado tem que enviar CPF, identidade e uma foto, ou seja, uma selfie. Eles falam para a pessoa fazer uma selfie do rosto dela e enviar também. Com isso, eles acessam todos os seus dados, né? E podem até fazer empréstimo consignado no nome dessa pessoa, o que vai acarretar muitos prejuízos no benefício desse segurado. O terceiro golpe é quando o golpista, ele se passa por um funcionário do INSS, ele liga para essa pessoa ou através do WhatsApp, do Instagram, que hoje em dia está sendo muito utilizado, ele liga para essa pessoa e fala, olha, eu sou funcionário do INSS e eu quero oferecer um empréstimo consignado a você. Porém, gente, o funcionário do INSS, ele nunca vai ligar oferecendo empréstimo consignado. Até porque o INSS é uma instituição que ele analisa os benefícios e ele autoriza somente o empréstimo consignado. Ele não é uma instituição que oferece empréstimo consignado. Então, esse é o terceiro golpe e um dos mais comuns usados hoje em dia. Agora são as dicas? Doutora, antes eu quero até falar desse assunto. Esse primeiro golpe que você citou agora, que é a questão de pedir dinheiro. Isso acontece muito aqui em Piranha. Já tivemos ocorrências policiais. Por exemplo, a pessoa caiu. Tem gente que, infelizmente, vai na ingenuidade. Inclusive, eu e minha esposa estávamos andando, certa vez agora, há pouco tempo, com uma pessoa que citou isso. Contou na semana passada. Estava com problemas financeiros ali, não sei como esses golpistas descobrem. Chegou oferecendo ali um valor de empréstimo. Aí começou, olha, precisa pagar mil reais. E a pessoa pagou, infelizmente. Mil reais para liberar uma taxa. Eu preciso pagar uma taxa selic de não sei o quê. E a pessoa foi pagando. Doutora, existe forma da pessoa conseguir resolver isso? Pegar esse dinheiro de volta? Como é isso? A questão, depois que caiu, o problema aconteceu. O que fazer, doutora? Sim, existem muitas formas dessa pessoa ser ressarcida. A primeira delas é ela fazer uma denúncia. E após isso, uma futura ação judicial. Nós, advogados, pedimos a indenização por danos morais e danos materiais. E essa pessoa, sim, ela está resguardada pelo direito. E assim que acontecer isso, com alguém que esteja ouvindo ou nos assistindo, de cair um golpe dessa forma, procure um advogado de sua confiança, que ele irá orientar vocês. Doutora, nós tivemos também, provavelmente a do seu conhecimento, já aqui em Piranhas, do caso de próprias financeiras. Aí a financeira realmente tem o dinheiro para oferecer. Porém, assedia o idoso, principalmente são as maiores vítimas. E, de alguma forma, ali o idoso nem consente, mas vai ludibriando, o idoso assina uma coisa ou outra. E quando ele assusta, daqui a um mês, dois meses, começam a ser descontados ali do seu benefício. E aí ele fica desesperado. O dinheirinho do remédio, o dinheirinho de comprar a comida em casa. Como agir nesse sentido, nesse momento, doutora? Infelizmente, estão sendo abertas várias financeiras dessa forma, que estão agindo de má fé. É muito fácil hoje abrir uma financeira. Eu estava dando uma pesquisada, qualquer um aí que tem um pouquinho de dinheiro guardado e uma estrutura consegue abrir. Sim. Infelizmente, essas financeiras estão, a maioria delas estão atuando de má fé, né? Contra, em desfavor desses aposentados e pensionistas, eles pedem 300 reais, 400 reais para liberar ali o valor para o aposentado. Como se resguardar disso? Baixe o aplicativo do Meu INSS, tem um aplicativo que chama Meu INSS. Lá você vai ter acesso ao extrato de pagamento do seu benefício. Lá você vai acompanhar tudo que está sendo retirado do seu benefício, os débitos. Então, lá você vai ter um controle desse seu benefício. E ficar atento também, gente, não contratar qualquer instituição para estar fazendo ali seu empréstimo. Contrate sempre uma instituição financeira de sua confiança. Doutor, e no caso de uso indevido de dados? Porque hoje algumas pessoas realmente não conseguem. Tudo é feito por alguém, um filho, um sobrinho. Ou, por exemplo, uma pessoa usou a instituição financeira alguma vez, pegou um empréstimo, quitou e a gente sabe de reutilização de dados. Hoje conseguem fazer tudo. Escaneia ali, reutiliza a assinatura da pessoa e vão fazendo empréstimos e renovação de empréstimos. Como se proteger disso? E se for vítima, a instituição precisa devolver esse dinheiro para o aposentado, para o beneficiário. Como se defender? E os advogados podem ajudar também nisso? Sim, podem. Infelizmente, nos últimos dois anos, a cada dia são seis denúncias ofertadas à delegacia. Em relação a isso, essas pessoas que usam dados, inclusive tem várias quadrilhas que estão lá para ligar para essas pessoas, pedindo dados e eles vendem essas informações. Algumas quadrilhas vendem por R$ 80, R$ 70, dados dessas pessoas e vão repassando. Para se prevenir, é a mesma questão que eu falei anteriormente. Baixar o aplicativo do INSS, estar sempre conferindo o extrato de pagamento do benefício e também o extrato de empréstimo consignado, para ver se foi solicitado ou não um empréstimo consignado em seu desfavor. Doutora, é tão interessante, no nosso dia a dia, no nosso meio, como essas quadrilhas agem. Nós tivemos aqui no nosso dia a dia uma pessoa que recebeu o benefício. O advogado ligou meio dia, dizendo, olha, seu benefício foi aprovado. Vamos lá para buscar? Deu meio dia e 40, o celular começou a disparar com WhatsApp, com ligação. Olha, vi que você está no INSS, empréstimo e vai oferecendo. Vamos lá então, doutora, para as dicas. Como se proteger de tudo isso? Às vezes, antes mesmo do advogado comunicar ao cliente que o benefício dele foi concedido, já tem essas ligações desses golpistas. A mesma situação que eu disse. Infelizmente, tem pessoas dentro do INSS infiltradas, que agem de má fé, que repassam as informações para essas quadrilhas. Então, inclusive, tem um combate a esses crimes muito grande. Inclusive, nos últimos dois meses, a polícia tem agido aí para tentar amenizar essa situação. A forma de se proteger é a mesma, baixando o aplicativo do INSS. Então, isso é fundamental. É fundamental. Tem que ter ali para estar acompanhando dia a dia. Tem que ter. Eu aconselho o aposentado ou o pensionista, todo mês, antes ou depois de um dia ou dois de receber seu benefício, vão lá, gente, conferir no extrato de pagamento para ver se está tudo certo ou se tem eventual desconto indesejado, né? E aí, estar sempre atento também e não acreditar. Duvidou? Hoje em dia, na verdade, tem que duvidar em tudo na internet, né? Receber uma mensagem ali, até de próprio parente, que o pessoal hoje pega foto do parente da gente, pede dinheiro, aquela coisa toda. Tem que desconfiar, né, doutora? Tem que desconfiar. Hoje em dia, os criminosos, imagina se eles utilizassem toda essa perspicácia para algo bom, porque os análises são inteligentes e vão reinventando as maneiras de fraudar e de enganar as pessoas, né? Sim. Um outro golpe também, que na época da pandemia estava sendo muito comum, é o 14º salário, né? Eles falavam que o aposentado tinha direito a 14º salário, principalmente em vídeos do Instagram e do Facebook. recebi muitos aposentados que chegavam lá com o vídeo, me mostrando, olha, doutora, será que eu tenho direito ao 14º salário? Gente, não, não existe. 14º salário, né? Em benefícios do INSS, não existe. Doutora, mais alguma dica que gostaria de trazer aí para que essas pessoas se protejam desses golpes e fraudes, né? Olha, a última dica é uma dica bem peculiar em relação a repasse de documentos e informações para parente, para filho. não confiar. Pessoal, eu bato nessa tecla sempre. Tem aposentado que deixa o cartão, deixa a ceia na mão de um filho, na mão de um neto, na mão de um sobrinho. E no mundo que a gente vive hoje em dia, não dá para confiar, né? Não dá para entregar ali o seu meio de alimentação, meio de se proteger para uma terceira pessoa. Então, não entreguem, pessoal, não entreguem senha, não entreguem cartão, porque os golpes têm aumentado cada dia mais. Infelizmente, são pessoas dentro da própria família que fazem um ato criminoso. Doutora, agora falando aí da sua atuação, algumas pessoas talvez não te conheçam, até pela juventude, né? Por ter começado intensamente esse seu trabalho não há muito tempo. O que te levou a escolher essa área, doutora? O que te levou a tanto interessar? Claro, hoje todo mundo está pensando nisso, né? Quando tem um problema de saúde ou quando envelhece, já pensa na questão de benefícios para continuar vivendo sem poder trabalhar. Mas, assim, o que te motivou a ir para essa área? Desde o ensino médio, desde o terceiro ano do meu ensino médio, essa área do previdenciário me chamou bastante atenção, até mesmo pela história, né? E eu comecei a estudar no terceiro ano. Aí, depois parei, comecei a faculdade. E, no terceiro período da minha faculdade, teve uma prova, não me lembro agora o nome dessa prova, para estar trabalhando ali no INSS com o contrato. E eu passei, né? Passei em primeiro lugar, consegui entrar ali no INSS. E lá, eu me apaixonei pelo trabalho, pelo atendimento ao público. Fiquei ali no INSS por um ano e dois meses. E, desde então, eu falei, né? Eu quero ser advogada previdenciarista para contribuir, né? Na vida dessas pessoas que precisam de um benefício, para entregar o melhor benefício, o melhor resultado para essas pessoas. Lá dentro do INSS, vi vários casos de perícias negadas injustamente. Então, presenciei várias e várias coisas que me motivaram a atuar nessa área. E eu atuo nessa área com muito carinho. Desde que me formei, passei na UAB, atuo unicamente nessa área previdenciária. Doutor, é algo... É claro que o profissional, seja em qual área for, advogado também, tem o seu desejo ali de crescimento profissional, ser valorizado, receber o seu salário e tudo mais, os seus honorários e tudo mais. Porém, nesse caso de previdência, existe uma coisa maior, né? Eu conheço algumas pessoas mesmo que lutam anos e anos. A gente vê que precisa do benefício, mas não consegue. Às vezes procura alguns colegas seus aí que não trabalham da maneira que deve, pensando na pessoa, contudo, mas quando dá tudo certo ali, aquele idoso que está passando necessidade, aquela pessoa com uma doença crônica que não consegue trabalhar para se sustentar, deve ser um prazer bom de sentir também, de ter ajudado aquela pessoa. Sim, sim, é muito bom. Então, infelizmente, o processo judiciário é muito moroso, né? Até passar ali pela petição inicial, contestação, impugnação, marcar audiência, é muito demorado. O humor do perito. Sim. E às vezes nós, advogados, presenciamos o sofrimento da pessoa. A pessoa vai ali no escritório, todo mês, tem cliente meu que vai toda semana saber doutora, como está meu processo, estou precisando, estou passando dificuldade. E, assim, meu coração fica apertado de ver toda aquela situação. Então, quando eu ligo para o cliente e falo, olha, o senhor está aposentado, acredito que a felicidade é maior do advogado por ter proporcionado essa felicidade ao cliente. E é muito bom, é satisfatório. Teve cliente que, quando eu liguei, falei que estava aposentado, chorou. A maioria chora de felicidade porque estava realmente precisando. E o que me comove mais são os casos de auxílio-doença, né? Porque a pessoa está doente, não consegue trabalhar, aí fica ali no limbo jurídico previdenciário trabalhista. Nem a empresa paga e nem o INSS ainda concedeu o benefício. Nesses casos, assim, eu dou o meu máximo para entregar o melhor e mais rápido resultado para essas pessoas. Porque a pessoa está sofrendo com a enfermidade e ainda, às vezes, passando fome, né? A necessidade de alimento ali, né? E tem muitas pessoas que passam por isso, infelizmente. Doutora, há quantos anos já na atuação? A gente vê, quem está no vídeo vê que a advogada é jovem. Há quantos anos já atuando no direito? Olha, eu entrei no INSS no final de 2018. Saí em 2020. Não tinha me formado ainda, né? Passei no AB, não tinha me formado ainda. Esperei essa formação. E que eu comecei a atuar mesmo. Comecei aqui na cidade de Piranhas como advogada previdenciarista. Tem, se eu não me engano, nove meses de atuação. Nove meses. E até para os nossos ouvintes e espectadores conhecerem, onde está hoje o seu escritório atualmente? O meu escritório fica ao lado da Paxilva. Fica entre a Paxilva e entre a barbearia do Elton. Ali perto da ponte. Em frente à Praça Joaquim Teodoro, pessoal. A Praça da Pedra. Facinho de encontrar ali. Ao lado da Pax, a nossa Paxilva JR. Então, facinho de localizar. Doutora, eu vi nas suas redes sociais hoje, no seu Instagram, você citando ali uma novidade que chegou para os beneficiários do INSS. Uma carteirinha. Como é que funciona isso? Qual é essa novidade? Vamos falar de coisa boa, né? Sim, coisa boa. Os aposentados, eles precisam disso, de incentivo realmente, né? E o governo federal, em parceria com o INSS, forneceu essa carteira do beneficiário. Ou seja, é uma carteira de descontos proporcionados ao aposentado, ao pensionista, ao beneficiário. Quem recebe também benefício por incapacidade, eles terão descontos se tiverem com essa carteirinha em mãos. Desconto em farmácias, em hospitais, em viagens, né? Então, essa carteirinha é de suma importância para o aposentado. Ou seja, até mesmo quando o aposentado, ele quer ali fazer uma viagem de lazer, visitar um filho, um parente, ele tem lá. Ele pode contar com essa carteirinha e ter o seu desconto. Seu escritório está oferecendo apoio, né? Para quem quiser ter mais informações, inclusive? Sim, com certeza. Quem quiser alguma informação a mais, pode entrar em contato comigo. Meu Instagram, vou deixar disponível. Pode deixar disponível o vídeo? Pode, que é a vontade. Doutora Gleiciele Vilela. Então, vocês podem entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida a respeito dessa carteirinha, porque é de grande valia para o aposentado e pensionista do INSS. Doutora, vamos soletrar que o seu nome é bem moderno, Gleiciele, né? É Gleiciele com Y no C e dois Ls, inclusive, né? Sim, Gleiciele com... Gente, o meu nome é um nome muito difícil. Eu, Gleiciele, minha mãe, Glaucieni, e minha irmã, Gleiciele. Minha mãe teve muita criatividade ao colocar meu nome. É um nome muito difícil. Mas é como ele disse, é C-Y-E-L-L-E, no final. O Gleiciele, G-L-E-I, G-L-E-I e o C-Y-E-L-L-E, tá bom, pessoal? Gleiciele, mas o Instagram vai te ajudar a encontrar, né? Sim. Doutora, falando do governo agora, falando dessa carteira do beneficiário, muda o governo, mudam as situações. Hoje em dia, houve alguma mudança na questão da celeridade dos benefícios? Há algo importante que mudou agora, que o beneficiário precisa saber? Ou ainda tá na mesma nessa questão da bolsa? Inclusive, explica pro nosso ouvinte, que talvez acha que se encaixa, é um idoso, ou alguém aí com algum tipo de comorbidade que talvez tenha algum benefício. Como a pessoa entra no sistema? Primeiro é procurar um advogado pra ajudar, né? Sim, olha, do começo do ano pra cá, surgiram muitas novidades, né? No direito previdenciário e, felizmente, novidades para o bem. Essa carteirinha tem um robô também, o robô que analisa os benefícios por incapacidade. Esse robô também ajuda muito na agilidade da análise processual. E são essas as novidades. Nos próximos programas, eu quero trazer aqui as regras, né? E atualizando, né? Sim, as regras para o idoso que busca o seu benefício. Tem regra de idade, mudaram muitas coisas com a atualização do legislativo. Tem regras de idade, tempo de serviço, tempo de contribuição. Vou trazer nos próximos programas pra estar passando aqui pra todos os ouvintes. Mas, para pleitear um benefício, pra buscar o benefício previdenciário, primeiramente, você precisa ter acesso a uma senha inicial. Essa senha inicial você consegue dentro do INSS. Você chega ao atendente do INSS e pede a sua senha inicial, a senha de acesso. Essa senha inicial, muitas pessoas também conhecem como senha do GOV. E, doutora, eu fico feliz nessa sua fala. Tem uma pergunta aqui, só tô tentando entendê-la pra repassar. Ficamos felizes, então, de saber que outros momentos terão, né? Porque há muita dúvida. Nós conhecemos muitas pessoas no dia a dia que vivem ali em situação de extrema vulnerabilidade, extrema pobreza, às vezes, que têm direito a um LOAS, né? Ou a um benefício permanente, ou qualquer tipo de benefício do INSS. E não sabem, a gente tem aqui pessoas que trabalham no meio rural, já estão velhinhos, não dão conta mais e não conseguem ter acesso. Então, há muito tema pra ser abordado aqui, né? Sim, é algo que me perguntam bastante, do meio rural principalmente, a pessoa, ela é aposentada, às vezes, ela tem, sim, o direito à pensão por morte e ela acha que, por receber a aposentadoria, não pode pegar, né? Não pode dar entrada nessa pensão por morte. Gente, pode. A aposentadoria, ela acumula, sim, com a pensão por morte. Você pode receber tanto a aposentadoria como a pensão por morte. Doutora, nem vamos queimar a largada aqui. A gente é pauta pra outros programas. Então, a doutora Gleicelli já se disponibilizou, viu? Amigo ouvinte, espectador. E é bom lembrar que essa entrevista aqui vai estar no YouTube. Se você perdeu, chegou no meio, essa entrevista vai estar lá pra você assistir depois e entender um pouco melhor todos os assuntos que nós abordamos aqui no dia de hoje. Teremos outros momentos aqui no jornal pra falar desse tema. Doutora, o pessoal tá perguntando aqui se os bancos que acabam sendo envolvidos, né? Em fraudes, em golpes também, que de uma forma ou de outra, as financeiras são ali a porta de entrada, mas existem as instituições financeiras que concedem esses benefícios, né? Eles também acabam sendo responsabilizados, é a pergunta do nosso ouvinte. Sim, sim. Inclusive, eu tenho processos no escritório em que eu tenho como parte ré, bancos, instituições financeiras que usaram de má fé com o aposentado. Doutora, muito obrigado. Não vamos queimar todas as pautas. Então, ouvintes, a partir de hoje, estamos por aqui. Doutora, muito obrigado. Repassa seu Instagram, suas redes sociais, pras pessoas irem acompanhando. A doutora tá sempre postando dicas ali, hein? É legal. A doutora só não posta todas as dicas, porque depois tem que passar no jornal. Tá bom. Pessoal, meu Instagram é doutora Gleice L. Vilela. Estou lá pra responder eventuais dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, manda no direct, que eu vou estar respondendo aqui no jornal a voz do povo. E eu quero agradecer muito, tá? Pela oportunidade que você me deu de estar aqui participando desse programa, que é um programa de grande audiência aqui, não só em Piranhas, mas na região também. Muito obrigada.